Salve rapaziada, baita vitória do Tricolor, mano, gostei do Grêmio hoje, eu sei, o Lanús não jogou nada no primeiro tempo, azar é dele, tô nem aí, mano, gostei do Grêmio, parece que o homem começou a implantar uma maneira de jogar, entendeu, achei o Grêmio com uma estratégia melhor, marcando em cima, trocando um espaço melhor, sabe, vou dizer pra ti, mano, baita vitória lá tão gelado, acho que o Ben Neuer, umas defesas seguras, graças a Deus, Jeromel voltou bem, e o meio campo, mano, parece que aquela conversinha no pé do ouvido do Matheus Henrique deu uma adiantada, mas achei ele melhor hoje, pelo menos menos ruim que as outras vezes, né, agora, o que jogou o Thiago Santos, mano, o homem plantou hoje a lei do desarme, ah, o bicho não tava perdendo nada, mordendo os garrão, mano, batendo no peito e ia comigo, o que que é, ah, vocês já começaram a pedir desculpa pro homem já, eu mandei lá no Insta, desculpa, ah, azar, mano, nós temos que reconhecer, nós queimamos a língua na real, mano, se precipitamos, ah, queimamos a largada, vou dizer pra ti, mano, o homem tá jogando muito, mano, e o Ferreirinho subiu a responsabilidade, belou, correu, foi pra cima, guardou a nega, é assim que a gente queima, é, 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 tem que ter produtividade, objetividade, que que é, os guri da galeria tão falando bem, é, é, correr pra frente e gol, o Léo Pereira jogando bem, tava, tava chupando bala no começo, mas depois prestou atenção no jogo, né, entrou no jogo, jogou bem, se posicionou bem, o Diego Souza que tava meio de Josnel hoje, parece que almoçou e foi jogar bola no sol, não tava, não tava na noite dele, mas eu acho que as trocas ali, algumas deram certo, acho que o Maicon entrou meio estranho, eu tava gostando um pouco do GPR, acho que ele não tava tão mal, mas daí entrou o Maicon, acho que entrou meio perdido, chupamos a bala e tomamos gol, mas gostei do Grêmio, eu acho que o Grêmio jogou melhor, então, não dá pra reclamar hoje, entendeu, temos que dar uma elogiada, se preparar pro fim de semana, que seguinte, alô, polenteiro de Caxias, tamo chegando, e segura na cadeira, porque aqui é Grêmio, e não mais tu já sabe, moranguete, cagadeira, eu sei que tu treme. Tchau, tchau.